Tá precisando de um site confiável pra você fazer uma recarga, mano, no seu Roblox, no seu Istanbul, no seu Frifas, mano? Acesse já o Rei dos Coins, tá aqui na descrição, primeiro o link que é confiável demais, é nóis! Rapaziada, salve, salve, tudo de boa, tudo tranquilo com vocês? Manos, hoje a gente vai abordar um problema bem ruimzinho que tá acontecendo com alguns players aqui no Istanbul Guys. Logo, essa tela de início que vocês estão vendo aqui, ó, pra colocar a sua idade, certo? E o que que acontece, rapaziada? Quando você coloca uma idade inferior a 13 anos, se você colocar 12, 11, 10, enfim, eles estão falando que não aparece a opção do Facebook, de você logar com o Facebook. E pelo que eu vi, tem muita gente que tem a conta vinculada com o Facebook, né? Então, vamos supor, quando você for preencher essa pesquisa, coloca que você tem mais de 13, tá? Só pra não dar BO, tá? Coloca 14, 15, 16, 17, 18, enfim, tá? Só pra não dar treta. Mas se você já colocou que tem menos de 13, velho, colocou vamos supor, 12, 11, vou colocar que eu tenho 10 aqui, ó, vou aceitar. Você não vai conseguir logar com o Facebook, tá, rapaziada? Olha aqui, ó, aqui aparece pra mim logar só com a Google Play, tá? Vou até colocar assim aqui, ó, mas aqui aparece só pra logar com a Google Play, velho. E aí você fala, caramba, Chavão, e agora eu perdi minha conta? Eu tô sem minha conta, o que que aconteceu comigo, Chavão? Me lasquei? Olha, vou ser sincero com você, não, você não se lascou, tá? Eu vou mostrar pra você como você pode resolver, ainda nesse vídeo, como que você pode resolver esse problema e você conseguir logar na sua conta pelo Google e pelo Facebook, tá? Vou ensinar vocês aí como resolver, beleza? Então é isso, já deixa o like no vídeo e bora que bora, mano. Fala, rapaziada, eu entrei em um outro emulador, rapaziada, eu quero mostrar pra vocês como isso é real, fechou? Como esse bugzinho realmente existe, na verdade não é um bug, mas olha aí, ó, aqui eu vou colocar, rapaziada, a minha idade real, tá? Vou colocar que eu tenho 21, mas se vocês quiserem, coloque que vocês tenham acima de 18, enfim. Vou colocar aqui, ó, 21 anos e vou aceitar os termos, ó, presta atenção como que vai mudar. Eu vou vir aqui em configurações, ó, olha que da hora, aqui já aparece o Facebook, entendeu, time? Então, realmente, se você colocar que você tem menos idade, igual aquela hora lá no outro emulador, eu coloquei que eu tinha 12, não aparece pra eu conectar no Facebook. Aqui já aparece, tá? Já aparece tanto na Google Play quanto no Facebook. Aqui, rapaziada, ó, só vocês olharem aqui em cima, já vai estar mostrando pra vocês a versão dos jogos, 0.44. E aqui o que acontece? Só pelo fato de eu trocar a idade, colocar uma idade de 21, aqui agora já tá liberado o Facebook e o Google, mas, ó, calma lá, eu vou ensinar vocês realmente como resolver esse problema, beleza? Pra você que realmente tá com esse problema, que já colocou a idade de 12, 10 ou, enfim, e não tá aparecendo no Facebook, eu vou ensinar vocês, neste momento, como é que faz pra você realmente mudar, beleza? Então, bora lá pro tutorial. Bom, rapaziada, eu quero mostrar pra vocês o seguinte, eu tô aqui nesse emulador que é como se fosse um celular, tá? E aqui, ó, nesse daqui, time, é o que eu coloquei que tinha 10 anos, tá? 10 ou 12, ou seja, não tá aparecendo no Facebook aqui, tá bom? Como vocês estão vendo, não tá aparecendo, tá? E como que a gente vai resolver esse problema? Bom, a gente vai fazer a primeira coisa de tudo, a gente vai desinstalar o Istanbul Guys, tá? A gente vai desinstalar e a gente vai fazer o seguinte, vai entrar no Google, vai entrar nesse projeto e vai pesquisar o seguinte, é Istanbul Guys 0.43 APK, tá bom, rapaziada? Então, eu já instalei aqui, essa daqui é a 0.33, tá? Vamos entrar aqui no jogo, vamos ver se aqui vai aparecer o Facebook, aparecendo o Facebook, ó, aqui aparece atualização disponível, não sei o que, não sei o que pra baixar. Não, a gente fecha, tá? A gente não vai aceitar. A gente vai vir aqui na configuração, ó, aqui apareceu o Facebook, rapaziada, aqui apareceu bonitinho o Facebook. O que que eu vou fazer? Eu vou logar a minha conta no Facebook, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou logar minha conta no Facebook pra ver se vai dar certo, time. Olha, rapaziada, acabei de fazer o login aqui, time. Pior que eu não me lembro se é essa ou não é essa a minha conta, rapaziada. Esse é o porém, mano. Aí quebrou na emenda, hein, time. Eu vou fazer o seguinte, como eu tava no outro emulador, eu vou logar a minha outra conta do Facebook lá naquele outro emulador. E a gente vai saber se é a mesma conta, tá? Ó, bom, rapaziada, a gente já tá aqui na 0.44, tá? Essa daqui é aquela que eu loguei com o meu emulador e coloquei que eu tinha 21 anos, tá? Então, aquela que apareceu aqui, eu vou logar o mesmo Facebook do outro, tá bom? Aqui, rapaziada, acabei de fazer o login. Vou continuar aqui com o Matheus. E, ó, olha aqui, rapaziada, é a mesma conta, tá? É aquela mesma conta de CHV, aqui, ó, Tio, CHV, Tio, Chaves, ponto, tá? Uma ficha e 20 gemas, tá bom? É a mesma conta, eu vou mostrar pra vocês. Então, rapaziada, o que eu fiz? Ó, eu tava na 0.44 e aí eu coloquei, teve dois emuladores. Um eu coloquei que eu tinha 10 anos e o outro eu coloquei que eu tinha 21. O que eu tinha 21 apareceu para eu logar com o Facebook E o que eu coloquei que eu tinha 10 não apareceu, tá? Então o que eu fiz? Eu peguei, instalei a versão 0.33 Que é esta daqui, beleza? Esta daqui é a 0.33 Loguei no Facebook, fechou? E aí a única coisa que eu fiz foi ver se essa conta aqui Era a mesma que está lá na 0.44, tá? Que no caso é esta daqui, tá bom rapaziada? Esta daqui está na 0.44 Que é aquela que eu coloquei 21 anos Eu só fiz o seguinte Eu peguei aquela conta e esta conta para eu confirmar Se são a mesma conta, entendeu? Então as duas são a mesma conta, tá? Esta aqui é 0.44 O nome você pode ver aqui está a mesma coisa As fichas também é a mesma coisa E esta daqui é da 0.33, tá? Aqui ó, vocês podem ver 0.33, tá? É a mesma conta, mesma ficha Mesma gema também, tá? Então o que eu faria neste momento? Eu seguiria esse tutorial, né? O que eu iria fazer? Desinstalo o Istanbul Guys Instalo o Istanbul Guys da 0.33 Loga no seu Facebook Logou no Facebook? Fechou, o que você vai fazer? Você vai continuar aqui na 0.33 Logado no Facebook E você vai logar na Google Play, tá? Então você vai logar no Facebook E você vai logar na Google Play, fechou? Se você tiver uma conta Você já pega aqui e já coloca a sua conta Da Google Play para você vincular, tá? E aí você vai Ah, pá, 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 vinculou? Ah, se você falar Ah, Chaves, eu não tenho Você vem aqui em criar uma conta Você cria uma conta e loga de boinha também, tá? Ó, rapaziada Eu acabei de conectar aqui com a minha conta, tá? Tipo, eu não tinha nenhuma conta vinculada na Google Play Games, né? Na Google Play aqui Então eu peguei, coloquei uma conta Vinculei primeiro no Facebook, tá? Depois eu vinculei aqui pelo Google Play E agora a gente vai fazer um teste A gente vai entrar lá na minha conta do BlueStacks Lá na minha conta onde eu coloquei que eu tinha 10 anos Onde não aparece o Facebook Só aparece o Google Play E a gente vai ver se deu certo, beleza? E aí então, rapaziada O que a gente tem que fazer? Como aqui estava 0.44 Eu desinstalei Coloquei a 0.33 Aí eu vinculei meu Facebook Vinculei a Play Games Agora eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que desinstalar esse Istanbul Guys E vou instalar o Istanbul Guys É... Da 0.44 Normal, tá? Porque foi nesse emulador aqui Que eu coloquei que eu tinha 10 anos Fechou? Então bora lá Aqui, rapaziada Acabei de instalar a 0.44 Time, ó E quando você desinstala e instala Ele não aparece pra você Ver a idade, né? Mas olha Eu descobri uma coisa nova Que um parceiro meu O Rick, mano Ele falou Que, ó Antes da gente logar aqui na Google Play Tá, rapaziada? Eu quero fazer um teste Você vê se vai estar a sua conta Aqui, ó Vocês podem ver Não é a minha conta A gente vai entrar aqui em configurações A gente vai ver aqui em privacidade E a gente vai ver aqui em excluir conta Tá, rapaziada? A gente vai excluir A gente tem que escrever del E excluir Tá? Mas só faça isso Se a sua conta não estiver aparecendo Beleza? Ó Excluir Aqui, ó Resolvido o problema A gente vai conseguir Colocar Que a gente tem mais de 18 anos Coloca Que tem mais de 18, tá? Mas, ó Vamos fazer aquele teste Vamos fazer aquele teste, rapaziada É Se eu colocasse 10 anos Ah, coloquei 10 anos aqui Tal Não é a minha conta O que a gente vai fazer? A gente vai deletar, beleza? A gente vai vir aqui em privacidade E deletar a conta Fechou? O que a gente acabou de fazer Por quê? Porque aí a gente vai ir ali pro Pro termo de idade Aí vocês colocam que tem mais de 18, beleza? Que aí vai aparecer o Facebook E a Google Play Porém Terminando aquele jeito que a gente tava fazendo Eu vou vincular Aquela minha conta aqui, beleza? Ó Até apareceu aqui, ó É a mesma conta, tá, time? Ó Acabei de vincular A minha conta É a mesma, tá? A mesma conta Ou se não vocês quiserem Eu posso até sair Logar de novo, ó Aí, rapaziada Acabei de escolher aqui, ó Acabei de escolher o e-mail, tá? E aí conectei na Google Play Tá bom? E aí deu certo, tá? Esses dois jeitos deram certo Mas, rapaziada Eu só não expliquei o outro jeito Porque eu não sabia, tá? Eu tava aqui gravando esse vídeo E aí trocando uma ideia na cal O parceiro passou a visão Tá? Então, ó Lembrando Os dois jeitos mais tops aí Pra vocês aprenderem, tá? O primeiro é Desinstalar o Stumble Ir pra uma versão É... Da 0.33 Você vincula O seu Facebook E vincula a Google Play Você volta pra 0.44 E você loga A Google Play, tá? Mas, olha Esse jeito Realmente é um pouquinho Trabalhoso e tal Mas tem um jeito Muito mais fácil Que é Você vir aqui Nas configurações Você vem em privacidade Se a sua conta Não estiver aparecendo, tá? Se é que não for a sua conta E você não conseguir Logar pelo Facebook Você vem aqui Em privacidade Você vem em excluir conta Dá o... Aperta a Dell aqui, tá? Excluir E logo em seguida Vai aparecer pra você de novo A idade, fechou? Então, desses dois jeitos Dão certo, tá? E eu recomendo que você Faça o login aí Na sua conta No Facebook E também na Google Play, fechou? É o melhor jeito, mano Os dois jeitos É top, mano Então, é isso Dá certo E é nóis, time É nóis Você que assistiu até aqui Valeu Um abraço Valeu Fui